oi 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 gente tudo bom com vocês? começando mais um vídeo do canal meu aqui no sônia bom dia do vídeo de hoje e minha irmã fizemos com vocês um vinagrete para o pastel que a gente fez aqui em casa neste domingo de páscoa espero que vocês gostem do vídeo o seguinte jeito que a gente usa pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentão verde, tomate, pepino, shoyu, sal, vinagre e um pouquinho de ônibus espero que vocês gostem do vídeo se inscreva aqui no canal ativa o sininho e deixa like e lembrando que eu vou deixar também o canal da minha irmã na descrição para vocês aí fica o vídeo de hoje Tchau 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 Espero que tenham gostado do vídeo até os próximos vídeos Tchau